Gente, olha quem tá me fazendo hoje. O Júnior Mendes! Maravilhoso! Gente, amei meu cabelo. Amei tudo, ó. O Júnior me fez. Ai, vamos trabalhar. Aqui no ateliê do Júnior, ó. De noivas. E ele me deixou... Eu amei esse cabelo, gente. Porque eu vou fazer ótimo. Ando lá. Ninguém sabe o que eu vou fazer ainda. Porém, aguardem. Tô falando igual Karina. Júnior. Júnior, quero saber o que você vai fazer em mim quando eu for casar. Como é que vai ser meu cabelo? Primeiro, eu preciso arranjar o noivo, né? O noivo, porra. Quem não sabe, gente, o Júnior é o rei das noivas. E ele vai me fazer quando eu for casar. Falta pouquíssimo. Vamos fazer, sim. Falta pouco? Mas é claro que falta pouco, gente. Você acha que eu, maravilhosa desse jeito, não vou arrumar um boi lá? Tá bom, mas o boi tem que ter muita atitude pra você arrumar. E vamos para a milionésima troca do dia. Bom, tá. Vou gravar a Hora do Faro agora, gente. Esse dia meu tem 57 horas esse dia, hein, gente? Ai, gente. Eu elegi a funcionária do mês aqui. Chama Karina ali. Eu só faço o snap dela, amor. Tomara que ninguém que a Karina seja afim me siga, né, gente? É. Porque eu faço o snap dela. Eu tenho até a pena. Eu vou até parar de fazer isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gente, eu não tô conseguindo falar. Vamos usar o snap com moderação, gente? Vamos prestar atenção. Olha eu hoje. Eu quase não fiz. Por quê? Porque eu não tinha nada de interessante. Pra tá mostrando pra você. Não faz não, cara. Ouve aqui meu conselho, por favor. Não faz isso com você. Ai, meu Deus. Snap é uma coisa, viu, gente? O snap salva a gente de muitas roubadas. O snap salva a gente de muitas coisas. E aí, Rômeo? Vamos criar o snap pra você? Pra mim? Não. Não é uma coisa boa. Eu? Eu? Eu que fiz? Eu? Gente, Rômeo, se tivesse o snap ia ser assim, ó. Estamos aqui chegando. Muitas coisas estão acontecendo. Só que ia ter um delay. Cinco segundos do vídeo e a Celi Peno se gravou. Aí ia estar aqui, ó. Começou. Vamos lá. Uma vez fui gravar um vídeo fake com o Rômeo, fingindo que era um acontecimento real. Não era? Eu tava fingindo. Tava fazendo um fake. Aí falei, vai, Rômeo. Quando eu disse, é jato, grava. Simplesmente, gente. Gravou, falou assim, vai. Postou. Saiu, vai. Antes ficou super natural. Ficou lindo. Vou entrar agora no programa, no palco, com o meu look da Elos, que os meus amigos me deram pra usar. Rodolfo, Edu. Eu quero fazer aquele povo fitness pra estar no ar, bem. Como se eu quero fazer os agachamentos. Aqui, ó. Tá? Tá no ar. Aqui, ó. Tá no ar. Dominal, Karina. Vai. Agachamento. Vai, Karina. Karina aqui fazendo agachamento. Ó, ó. Ó. Acabou. Boa. 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 Então olha aqui ó, olha aqui ó Olha aqui ó, olha aqui ó